Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e hoje nós vamos aqui dar uma dica muito importante para você que está iniciando a sua carreira de espírito obsessor, mais particularmente dedicado aí à carreira de espírito fascinador, você que está estudando os meios e os processos de desenvolver a fascinação nas pessoas, a dica hoje que vai ser dada aqui no canal é voltada para você justamente a partir de uma reflexão que Allan Kardec compartilha conosco em um artigo da Revista Espírita de maio de 1859, é um artigo chamado Aforismos Espíritas e Pensamentos Avulsos, nessa reflexão que Allan Kardec compartilha conosco, ali vamos encontrar exatamente a maneira pela qual é muito fácil seduzir, manipular, fascinar os indivíduos, é justamente revelar para o indivíduo a importância que ele teve no passado, mais do que revelar para o indivíduo quem ele foi no passado, é importante que você diga para o indivíduo qual a importância que ele teve na história, ou seja, dizer para o indivíduo que ele foi uma personalidade muito importante para a história da humanidade. Na prática, na prática, nem precisa ter tido tanta importância assim, você pode muito bem dizer simplesmente que ele era alguém envolvido com fatos históricos importantes, não precisa dizer que o indivíduo foi alguém muito importante, porque também aí vai dar muito na cara, mas se você disser que ele era alguém que estava ali envolvido no meio, por exemplo, não vai dizer que o indivíduo foi Jonah Dark, porque aí vai ficar muito explícito, você vai dizer que ele era alguém que estava ali por perto, que era amigo, que era alguém que participou, que de repente fez uma coisa lá que não devia, então é isso, você vai pegar o indivíduo pela vaidade, revelando a ele uma importância histórica, justamente contextualizando o passado do indivíduo dentro de um fato histórico muito importante. Essa é uma maneira quase que infalível de fazer com que as pessoas acreditem na sua conversa, e é claro que a partir dessa confiança que elas vão ter, pela crença quase sempre cega que elas vão desenvolver em cima disso, aí é o princípio para você desenvolver todo o processo de fascinação, conduzindo ali a crença dos indivíduos a partir dessa confiança que elas vão lhe dedicar, porque afinal de contas se trata de um processo que baseia-se na vaidade estimulada, e aí o questionamento não vai ser feito, não vai ser feito nenhum tipo de pergunta, de crítica, porque afinal de contas os espíritas já não são muito dados também aí, os espíritas e as pessoas em geral, os espíritas deveriam ser mais voltados para essa questão, se seguissem bem aí o exemplo de Allan Kardec. Mas como não é o caso, então é muito fácil o indivíduo se deixar levar, justamente pelo pouco hábito do questionamento, da reflexão, é muito fácil deixar levar pelo impulso e acreditar nesse tipo de coisa. E é justamente o que Allan Kardec vai compartilhar no artigo da Revista Espírita, porque ele também sofreu esse tipo de investida, olha o que ele vai dizer, as origens que certos espíritos nos atribuem, pela revelação de pretensas existências anteriores, são muitas vezes um meio de sedução e uma tentação para o nosso orgulho, que se envaidece por ter sido tal ou qual personagem. Então o Allan Kardec está justamente falando, quando essas revelações são feitas, na imensa maioria das vezes, trata-se aí de um meio de seduzir, de manipular e é claro que a partir daí o processo de fascinação se desenvolve, porque nós passamos a acreditar naquilo que o espírito nos diz. Então a melhor maneira de seduzir, de manipular e de iniciar o processo de fascinação ou de mistificação é justamente aí revelar para o indivíduo que ele foi alguém muito importante na história. Na imensa maioria das vezes, o indivíduo vai se deixar acreditar, ele vai se deixar levar por esse tipo de coisa, justamente porque você vai estar mexendo ali na vaidade, estimulando o orgulho. Esse é um caminho muito, muito fácil. Allan Kardec está aqui compartilhando a reflexão dele, justamente de alerta para que os espíritas não se deixem levar por esse tipo de revelação. Quando Allan Kardec compartilha isso, ele está a partir do princípio de que ele vai ser lido, de que ele vai ser estudado, de que as pessoas vão pensar a respeito disso tudo, mas aí é uma coisa que pouca gente faz e pouca gente dá atenção. A imensa maioria vai se deixar levar, porque como eu falei, elas já se acham muito importantes agora, inclusive porque quase sempre atribuem a si mesmas uma importância a partir de uma suposta missão, uma missão de caridade ou uma missão na mediunidade. E aí, se você revela para ela quem ela foi no passado e a importância que ela teve, você pode pegar a história e aumentar um pouco, porque para você pegar essa história de que no passado ela foi alguém muito importante, por um fato histórico que ela participou, nem que seja indiretamente, para você pegar e dizer assim, então agora você tem uma missão justamente por causa que o seu passado foi esse. Então você estimula a vaidade pelo passado por associar essa pessoa a um fato histórico muito importante e aí a partir desse estímulo da vaidade que ela já vai cair, porque é muito fácil deixar levar para esse tipo de coisa, aí você ainda amarra dizendo assim, e hoje a sua missão na caridade, hoje a sua missão com a mediunidade, hoje a sua missão é de cura, justamente porque no passado você passou por isso, você fez isso, você jogou pedra na cruz, você estava lá com o Jonah Dark, ou então você foi um padre inquisidor. E aí você amarra a história do passado com a missão que ela vai ter hoje, no trabalho que ela desenvolve hoje. E aí, meu amigo, é muito fácil você pegar alguém pela vaidade, justamente porque as pessoas já se atribuem muita importância pela missão que elas entendem que desempenham. Então se você revelar uma missão a ser desenvolvida hoje, com base numa suposta personalidade histórica que ela animou no passado, você vai estar justamente aí prendendo o indivíduo nessa crença que baseia-se na vaidade, no orgulho estimulado. É uma dica que Allan Kardec dá, mas como a imensa maioria dos espíritos não presta muita atenção, fica aqui como dica para você que está aí nessa carreira de espírito fascinador. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!